Olá pessoal, falando aqui do Bate-Papo Esportivo da TV Horizonte, canal 30 HD na TV aberta, transmitido de segunda a sexta, uma hora da tarde, pelo Facebook e também YouTube da TV Horizonte, falando um pouquinho dessa situação do Atlético, sobre o treinador do Atlético, nome da vez, Rogério Senne, pra mim um ótimo nome, chegaria com muita moral por ter conquistado aí o campeonato cearense pelo Fortaleza, foi campeão da Série B ano passado pelo Fortaleza, faz um grande trabalho lá, um treinador de uma nova geração, um ídolo dentro de campo pelo São Paulo, tem uma força muito grande junto à mídia também, então tem um conhecimento de futebol muito grande, eu acho que poderia agregar muito ao time do Atlético, e também acho que deveria ser efetivado o Rodrigo Santana como um auxiliar técnico aí dessa comissão permanente do Atlético, demonstrou aí nesses dois jogos contra o Cruzeiro, tem muito potencial, entende muito de futebol, ainda tem que crescer em alguns pontos, mas seria uma experiência muito boa pra ele, pra que futuramente fosse aí o treinador do Atlético, então vamos ficar ligadinho aí, mas eu acho que o Atlético tá no caminho certo, tanto com o Rogério Senne, como com o Rodrigo Santana.